E aí pessoal, bem com vocês, eu sou a Paola e sou a Mãe Diki. Pessoal de hoje eu vim trazer pra vocês uma notícia aqui que eu não acreditei, é sobre a Jess. Vocês sabem quem é a Jess aí? Que é do canal Lucas Tom? Então, eu soube ontem, ontem, que foi... Hoje é sexta, foi quinta-feira que eu... Foi quinta-feira que eu vi isso. Mas enfim, eu... Eu soube que ela foi embora do canal, tipo assim. Ela não foi embora, tipo... Não sei o que aconteceu, porque... Você sabe aí no vídeo que o Lucas postou? É... Que ela foi... Ela passou pelo intercâmbio, foi no vídeo, não sei se aconteceu realmente na vida real, ela pode estar no canal. Mas enfim, eu não sei o que aconteceu direito, a gente não sabe se ela foi embora ou não. Mas... Mas eu vi nas redes sociais do pessoal da Lucas Tom, eles comentando sobre essa coisa aí, nova jornada, uma coisa assim. Eu não... Eu não... Fiquei muito triste, né? Porque... Pessoal... Não foi... Não é só a aventureira vermelha que é minha... Minha... Minha aventureira preferida, mas também a aventureira rosa é minha aventureira preferida também. Tem duas aventureiras, rosa e a aventureira vermelha. E pessoal, não acreditei nisso não. Nossa, eu não sei. É... Eu fiquei triste demais. Não sei se vocês choraram, mas... Pessoal, não... Eu não chorei não, porque... Porque eu sei que ela vai voltar em breve. Não sei quando, mas eu sei que vai... Que vai voltar pro canal. Só não sei quando. Mas pessoal, peraí. Vamos deixar essa coisa aí passar e... Esperar ela voltar, tá? Eu também... Eu fiquei chocada com a notícia. Porque tinha um monte... Um monte de pessoal aí... Que era... Do canal do Lucas... É... Falando aí. Não sei o que aconteceu também. Mas enfim, pessoal. Eu... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostar, deixa o like. Foi uma notícia ruim aí também. E... E eu não sei... O que vai fazer. Vão lá na rede social da Jessi e comentar aí... O que aconteceu, tá bom? Mas pessoal, eu só peraí. Mas... Deixa pra lá, gente. Mas enfim, tá? Tchau, gente. Pessoal, olha só que camisa eu tô aqui, ó. O moletom que eu tô aqui é da Minnie, ó. Gente, eu gosto muito da Minnie aí, tá bom? Ainda bem que tem outro lá, mas não é da Minnie não. Mas enfim. Beijo pra vocês. Tchau, gente. Me sigam no Instagram e no TikTok. Tchau. Tchau.